Papi, de onde vem os bebês? Ania, o Lorde disse que você tem uma coisa pra perguntar pra mim? Aos que me pedem suplemento, esperem o Natal que eu vou sair dando pra todo mundo na rua. Oh, como que é dito o tweet? O será segundo Ciro Gomes? Ela. Ah, então, você é legal e tal, mas é muito bonzinho, sei lá. Ah, entendi. Eu, depois de pedir a permissão pra minha mãe. 13 centímetros? Você é o quê? Um mutante? Quando você consegue se enturmar com todos na escola. Quando seu professor favorito te xinga pela primeira vez.